Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Faraó Shop. Lá você encontra diversas cartas avulsas e vários outros produtos também, como os Dragon Shields, Bundles, Boxes e Decks de Planeswalkers. E além disso, eles têm o maior estoque de Masterpieces de todo o Brasil. Então é só entrar aí no site, bora conferir e fazer as suas compras. E utilizando o cupom Guma, vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra. E ainda assim, ajuda demais o canal a crescer. Links na descrição. Fala galera, hoje nós vamos jogar mais uma partida de Pioneer, desta vez com o Ubedimir Inverter, que basicamente é um deck que você se automila. Deixa eu tirar o fone, eu não sei porque eu estou usando o fone. É um deck que você se automila para ganhar com a Taças Oracle, que no caso eu só tenho 3, mas então eu vou colocar outra coisa aqui no lugar, já vejo. Está outro sensor aqui. Então, baixando a Taças Oracle, você meio que faz um scry, né? Igual a devoção azul que você tiver. Então com ela na mesa, você pelo menos dá um olha duas e você bota uma delas no topo. E pode botar uma delas no topo e o resto tudo no fundo. Então se você tiver devoção 10, você só pode botar uma no topo, né? Não é bem um scry. Mas você bota qualquer número, qualquer um dessas cartas e bota no topo. Se o número de cartas no seu deck for menor ou igual ao número de cartas que ela olhar, você ganha o jogo. Então basicamente essa é a ideia. Se você ficar com zero cartas no deck e baixar ela, você ganha o jogo automaticamente, né? E a gente também tem o outro, o Jaycinho novo, que quando você for comprar uma carta e não tiver deck, você ganha o jogo. Então basicamente o deck é focado nisso. E a gente tem esse carinha aqui, que tem uma habilidade incrível. Ele é um 4, mana, 6, 6, voar. Tipo, não tem asa ali, mas tudo bem, ele tá voando. E ele tem a habilidade que quando entra em jogo, você exila todas as cartas do seu deck e o seu cemitério vira o seu deck. Então, tipo, é só baixar ele e você basicamente, se você não tiver cemitério, você já baixa depois da taça as horas que eu ganho o jogo. Então é isso. Vamos pra uma partida. Encontramos uma partida aqui. Até fui acender a luz ali, que já tá ficando escuro. Queremos começar. Hum, temos dois dig na mão. Tá, keep. Não é das melhores, mas... Dá pra equipar. Temos o Adrigrave pra fazer o opt. Passar aqui. Planície, Trave, hein. Beleza. Pass parece bom. Compramos a pecinha do combo. Achar essa lenha de passar. Dependendo do que ele fizer, a gente dá o Fatal Punch no Trabin. Se não, a gente dá no outro bicho. Não é se ele bater primeiro, a gente toma. Soldado do Panteon. Tá, parece ser um Mono White. De repente, um White Win. É... 2-1 Proteção contra a Mono Multicolorida, né? É, eu vou... Matar um dos Panteons ali. Isso aí vai produzir contra a Multicolorida. E quando a gente jogar uma Multicolorida, ele ganha de vida. Matar mais pelo 2-1 dele, né? Isso aqui não dá pra lidar com esse cara. A gente pode... Eu tô com a Tassa Zorca, mas eu vou baixar ela, acho que talvez pra bloquear. Se ele gastar a Removal, tá de boa. A gente também precisa de mais uma Land no top. Se eu achar uma Land, eu acho que eu vou colocar. Também temos... Se for uma Fet, vai ser boa. Porque a Fet a gente pode... A Fet a gente podia encher o cemitério pro Dig, né? Mas não foi. Beleza. Então... Tassa Zorca, eu bloqueei o Soldado do Panteon. Charming Prince, beleza. Dois Man's Cry 2. Beleza. O bom dela é que ela é 1-3, né? Eu sempre acho que ela é 2-2, né? Cara, é interessante aqui que eu posso fazer o Inverter of Truth. No meu turno, fazer Steined's Carn no Natassa's Oracle. Baixar ela e ganhar o jogo. Porque ele é... Ele exila o nosso cemitério... O nosso deck e o cemitério vira o deck. A gente vai ter com um Opt e um Fatal Push. Só que a gente não tem nenhuma Taça's Oracle na mão. Ou eu faço o Tyrant Scarring em alguma outra coisa, no Charming Prince, segurar o jogo. Porque se ele der um Journey... Journey não, mas alguma coisa, tipo um Oblivion Ring, sabe? É feito assim na Taça's Oracle, a gente pode... Então acho que eu só vou passar. Eu vou manter assim. A gente tá tranquilo, a gente não precisa se desesperar. Dauntless Bodyguard. Ele dá indestrutivo pra outra criatura, né? Hum. Tá. Tô de boa. Acho que talvez eu tente fazer Bounce na minha Taça's Oracle. No meu turno eu faço o Inverter of Truth. Daí no outro turno eu faço a Taça's Oracle e a gente ganha o jogo. Ele tem só uma na mão. Será que se eu tentar dar Bounce aqui ele vai suspeitar? Ou eu espero mais um pouco? Hum. Faço Bounce aqui no passe. Se eu tivesse algum Counter... Faço esse boneco. Ele vai ficar duas cartas no meu deck. Aí no outro turno eu faço a Taça's Oracle e eu ganho. Uma na mão. Ele tem uma só na mão. Como ele só tem uma... Acho que essa é a hora. Se ele fizer alguma resposta, pelo menos a gente enche o cemitério. Ele pode achar também que eu tô só querendo ajeitar o meu... Pronto. 4 mana, 6, 6 voar. Que exilam o nosso deck e o cemitério vir o deck. Acho que tá justo. A gente baixa a Taça's Oracle no próximo turno, GG. Se os dois Dig Through Time fossem duas lends, a gente ganhava no próximo... Ah, não. Ele não teria, mano. Ele daria não mesmo. Eu ia dizer que... Eu achei que a gente tava no turn 6. Que daí a gente teria feito os dois lends drops. O lends drop de agora e o próximo. É, eu tô com 17 de vida. Dificilmente eu acho que ele me mata. Não sei se ele tem algo que dá mais... 2 mais 2 pra cada criatura. Porque geralmente branco tem isso. Na real eu vou esperar mais um pouco pra fazer a Taça's Oracle. Porque se eu fizer a Taça's Oracle, ela... Ela vai dar... A gente vai olhar cartas do topo igual a Evidência. Se no trigger dela ele der algum jeito de matar ela, eu só ganharia se eu tivesse 0 cartas no deck. Então eu tenho que ter 0 cartas no deck. Então aqui pelo menos eu só vou segurar. A gente tem o Sensor. Que a gente consegue também, né... Facilmente facilitar a Taça. Esse aqui tá dando no Soldier. A gente tá numa situação bem tranquila, né... Ele tem que ter algo instantâneo. Eita, tá fazendo aquele elefante. Beleza. Ok. Charming Prince vai dar blink aqui, se pá. Ah, não, mas daí não adianta nada. Esse aqui só as criaturas com Convoke, né... Se fosse pra todas as suas criaturas... Todas as outras criaturas do marcador, meu Deus, né... Baixava aqui pelo Convoke, isso aqui blinkava, né... Na real eu posso tentar ganhar, né... Porque se ele tentar fazer algo, eu tenho o Tyrant's Carn. Acabei de comprar uma carta que ganha o jogo. Se eles tentarem fechar... É, eu também tenho o Sensor. Então... É só baixar a Taça's Oracle. Deixa eu só ler aqui direitinho. Se a X é greater than or equal... É, se a X é... Eu tenho a devolução a dois. Então, se eu tenho duas cartas... Se eu olhar... Se a devolução for maior ou igual ao número de cartas no meu deck, eu ganho. Beleza. Esse é o... O combo da Taça. Então tá, a gente tá enfrentando um White Winning. Isso aqui entra, né... Exila a criatura que o oponente controla de custo dois ou menos. Todos os outros com o mesmo nome. Então isso aqui contra tokens é legal também, pra caso ele faça um monte de tokenzinho. Destroy. Menos dois, menos dois. Também destroy. Destroy a criatura. Open Walker. Brunk. Verde ganho de vida. Meu Deus. Só um bilhão de removals. Mystic Dispute. Vião no main deck. Por incrível que pareça. Tudo bem que é um três manas, anula menos o Pyg3, né... Manalick de três manas. Talvez tirar dois Cises ou... Não, vou tirar dois... Vou tirar o Toverager. Então, faltam matar essas Oracle, né... Como a gente já tinha feito. Falado. Tirar os Sensors. É, vou deixar os três Cises. Se bem que é bom... É bom ter ação cedo, né... Tirar um DIG e pronto. A gente tem bastante card advantage. Tiff é o Sanit. Talvez ele não entre com tanto removal de bicho, apesar de que o combo é com a Tass. E ele tem que ter instante... Tem que ter alguma coisa instantânea, né? Eu acho que parece ser uma match bem boa pra gente. Ok. Não temos nada de drop 1, mas dá pra ir. A gente vai fazer esse retorno um Fet de Pulse. Aí depois Land Básica. Tarabem. Ok. Olha. O Tarabem não é... Algo que a gente precise... Né? Se eu tivesse... Outra mana, de repente, na mão... Outra Land, eu poderia fazer daí mana... Deixar o Fatal Push pra... Tá. Mas se ele tá protegendo o Tarabem aqui, ele vem mal. Ou ele vem com vários desses. Porque... Né? Protejam 1 barra 2. Sem habilidades agora. Temos como fazer no passe o Homem of the Sea. O Homem, os Homem do Sea. Que também é bom porque dá devoção azul, né? Uma permanente na mesa azul. Com a maninha ali. Talhas lutando. Eita. Tá, né? Consigo aqui matar o... O Dauntless... Que vai dar... Vai dar indestrutível aqui, mas... Fazer já gastando as duas manas. Tem uma mana branca. Se tiver a proteção da Ariana mesma. Não tem como dar dois Fatal Push. Breathe the Elements, tá? Então, próximo turno eu consigo fazer Tiny Scarring e Fatal Push. Então, 5 de dano, viu? Já tomei agora. Ok. Tá. Fazer já pra não tomar outro. Apesar de ele estar só com uma carta na mão. Tem que matar a Straven por causa dos dois de dano. Talhas lutando, eu sei que é mais importante ali na mesa, mas ela... Potencialmente é um de dano. Não quero tomar nenhum Braves Elements. E pra dar esse dois de dano, ele tem que comprar um bicho, então. Beleza. Não é humano, então não cresce além do marcador que já o Elefante dá. Fatal. Posso... Então tá, né? A gente tá comprando bastante removal. Se eu fizer o Inverter, eu boto três removals no topo, porém... Ele vai comprar algum removal pro meu... Nossa, além de não. Chega. Caramba. Tá bom. Temos três Inverter of Truth. A gente pode botar o deck de volta. A gente pode fazer os três e ganhar com os três, na real. Acho que é um bom plano. A gente tá com 14, ele tem nada na mão. Apesar de ter a pista, ele voa. A gente pode ganhar batendo. Fazer um atrás do outro, só que daí eu vou perder porque eu não vou ter carta no deck, né? Se eu fizer o Inverter, eu fico com quatro cartas. Se eu fizer o segundo... Que bem que é só removal. Posso fazer o Opt. Quer saber se são quatro removals. O que eu mais quero contra ele é removal. Temos quatro removals agora. O deck foi embora e a gente bota esse cemitério no deck. Vamos lá. Temos um 6-6 aí. A gente vai gastando os removals. E depois... A gente enche o cemitério com essas quatro, mais a possível carta do Opt. Também tem o Woman. Que a gente pode usar, então, pra botar no cemitério. Então a gente não vai ganhar com um Banda. A gente vai ganhar batendo aqui. Só pra deixar claro aí. Porque fazer um 4-6-6 voar também é bom. Né? Tem uma na mão. Charming Prince. Tá. E do zero... De zero cartas na mão, do nada, ele cria um exército. Olha isso. Beleza. Tudo bem que a gente tá com só removal no deck. A gente vai comprar um removal já. Tyrant Scarn, beleza. Tudo bem que isso aqui tem proteção. Queria comprar o push. Vamos ver se a gente compra o push. Wow, boa. Daí sim. A gente mata esse cara. Já tô fazendo aqui pra não tomar o bagulho lá, né? Matar esse 3-3. Daí a gente pode fazer no próximo turno enchendo o nosso deck novamente. Toma 5, vou a 5. E ele vai... Ah, vai ter que passar. A gente bate 12-24, melhor. É, não vai mudar o clock eu bater agora. Ele vai a 14. Se ele tivesse com 18, daí sim. Bate, vai a 12. Baixa o outro inverter, bate a 12 e fechou. Tá, ele comprou o land. Hum, não entendi aqui. Isso aqui é como feitiço, né? Se bem que ele não tinha... Isso aqui bota quantos? Tá, as criaturas ganham mais um, mais um. Tá, ele tem como fazer o castelinho. Um token. Vou bater 6. Agora sim vai virar... Agora sim vai ficar bom. Ah, eu vou fazer o outro inverter of truth. A gente vai perder uma carta, mas... Não dá nada. No próximo turno a gente bate 12. A gente tem um blocker. A gente ainda tem o time scourge na mão. Ah, agora que eu percebi que é mini combinho, né? Tá bom, 3x3. A vontade. Tem o seu 3x3 aí. Eu tô de boa com meus 2x6 aqui marombados. Fly ainda por cima. Só faltava ser atropelado aí, meu Deus. Essa carta ele vai a 2. Tudo bem que a gente pode matar esse cara aqui. Se eu fizer esse spell aqui, ele ganha um de vida. Eu tô de boa. Eu não vou fazer o outro, porque senão a gente perde. Eu vou botar no fundo porque eu tenho Fatal Push no deck ainda. Mas eu tô uma máquina de Fatal Push aqui, mano. Tá uma máquina de Fatal Push. Fazer isso aqui só pra evitar problema, tá ligado? Bater 12. Tudo bem que a chance era... Vamos lá, vai a 2. Ainda dá pra fazer o outro. Que a gente vai editar com uma carta no deck, né? A gente tá confundindo no deck, se o oponente milar a gente uma carta e a gente perde. Tem isso também. Tá, travem. Ok. Só pra ter mais emoção, né? Vai comprar uma cartinha. O que que ele vai comprar? Ó o God. Comprou. No meio ele voa, mas... Too late. E o pior é que ele exila. Ele... Eu sabe o que é pior. Se viesse um turno antes dessa porra, ele ganhava. Porque ele... Essa porra exila o cemitério. Então, tipo... Ele não utiliza meus Inverter of Truth. Eu ia botar 0 carta no topo. Porque esse aqui, se eu abaixasse o Inverter of Truth... Ele sacrifica em resposta. Meu cemitério exila. Se eu baixar um Inverter of Truth. Só de desaforo eu vou... Eu vou... Ah, eu ia matar o bicho dele, mas ele concedeu antes. Bom, esse... Esse é o... O Dmiro, o B... Como é que é o nome? Inverter. Graças a esse carinha aqui, né? E com Jayce, Tassas Oracle. Falta só uma Tassas Oracle pra fechar o deckzinho. Como eu comentei, é um deck que eu acho que eu vi a lista ali de um deck que ganhou algum campeonato. De Pioneer. Espero que vocês tenham gostado aí desse gameplay. Se vocês gostaram desse gameplay, por favor, deixe seu like aí no vídeo que ajuda demais na divulgação. Também comentem aí o que vocês acharam. Se vocês estão gostando de vídeos de Pioneer, né? Pessoal, aí eu vi que tem uns que comentaram que estão gostando. Mas só pra... Por favor, comentem mesmo pra gente ter sempre feedback. Pra gente saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam tanto. E dê uma olhadinha também nas lojas patrocinadoras. Que isso ajuda demais a gente a continuar fazendo esse conteúdo, né? Esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Farol Shop. Então dá uma olhadinha lá na loja. Usando o cupom Guma você ganha 5% de desconto em toda a sua compra. Então, além de ajudar o canal, você consegue fazer um descontinho aí pra fazer as suas... Comprar suas cartinhas. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Galera, um grande abraço e falo. E aí Galera, um grande abraço e falo. Galera, um grande abraço e falo. Galera, um grande abraço e falo.